Granda Romão, olá! Romão, 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 Romão! Romão, a Vans lançou uns ténis alusivos aos Metallica e vocês vão fazer um evento, certo? Certo, o evento vai aparecer no Art Rock, que estiver na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, às 23h, com a atuação dos Black Allica, que é a banda de tributo aos Metallica. Bem fixe! Olha, eu tive... Os Black Allica? Exato! Black Allica, sim. Ah, que giro! Mas também já houve os Mortalica, não foi? Sim, já houve, mas já não existem, agora sou as Black Allica. Muito fixe! Olha, tu tens aí uma t-shirt de um site onde eu andei hoje. Sim. Portugálica. Explica-nos um bocado o que é isto de Portugálica. Portugálica é um clube de fãs de Metallica em Portugal, já existimos há alguns anos, já fomos aí várias vezes, inclusive aos nossos eventos. E nós tentamos promover sempre tudo o que é da banda, quer sejam concertos ou lançamentos de discos, lançamentos de parcerias, como é o caso da Band também. Tentamos sempre, pronto, promover tudo o que seja de Metallica. Olha, este concerto vai ser só essa banda? Mas que mais coisas é que vão acontecer? Sim, pronto, falando do concerto, vamos ser também prémios para oferecer. Vamos ser discos de vinil, como este aqui. Vão poder ganhar discos dos Metallica. Nossa! E vamos ser também prémios band, não vamos ser os ténis de Metallica. Temos sim aqui para mostrar. Pois, nós queremos ver esses ténis. Vamos te mostrar então os ténis. Aqui estão eles. Mas já não é a primeira vez? Ou é? É. São muito loucos. Por acaso são muito loucos. Mas, Romão, não é a primeira vez que a Band se faz uns ténis com Metallica, não é? Não, é a primeira vez. Com Metallica é a primeira vez. Ou já fizeram com outras bandas, como Iron Maiden. Fizeram com o Torred, Iron Maiden. Exato. Mas Metallica é a primeira vez. Tinha a mesma ideia de já ter visto uns dos Metallica. Então se calhar já deve ter visto uma foto deste. Exato. Exato. Oh Pedro, e quem quiser ter uns ténis destes, isto vai ser uma edição limitada? Ou vai ser fácil? Sim, eles ficam em Portugal há muito poucos. Eu penso que só podem encontrar na loja Mob Crew Store, no Instituto Comercial Colombo. É o único sítio que provavelmente ainda tem algum par. Eles têm também uma montra alusiva ao nosso evento de segunda parte. Portanto, quem quiser passar por lá, se quiser vai encontrar ainda algum par. Tu conseguiste um par para ti ou não? Não, este par é só mesmo para começar. Olha, que número é que é? Pode ser que desapareçam. A senhora é em 38. Pois é. Não, não é. É maior. É pé grande. É quanto? É pé grande. Não é para ti. Diz lá. Vai ser 40. Então, com duas meias, com duas coisas meias, daquelas de esporto. Vai chicar-me também. E dá. Vai parecer um palhaçinho. Oh Pedro, olha, só para recapitular para o pessoal passar por lá pelo evento. Portanto, quando, onde, quanto custa. É no Arcoque Café. Portanto, para quem não sabe, fica nos restauradores. Aham. É em Rádio Livros e é às 23 horas na próxima segunda-feira. E conto com vocês também para passarem por lá. Muito fixe. Olha Pedro, obrigada por ter estado connosco pelo nosso Skype. Vê se nos vem fazer uma visita aqui ao estúdio. Obrigado. Sim, eu passo por aí um dia deste. Mas segunda-feira vemos-nos lá no Arcoque. Está bem, está combinado. Um beijinho para ti, Pedro. Obrigada, Pedro. Um beijinho grande. Fica bem. Bons ténis. Olha, o Pedro uma vez convidou-me e eu cantei Metallica no Arcoque. O que foi? E houve algumas pessoas daqui que foram ver. E gostaram, quase. Quase gostaram. Foi giro. Foi muito giro.